Olá meus amigos, começando mais uma edição do programa Plantão Policial nesta sexta-feira, início de final de semana, início de feriadão, você que está nos assistindo desde já, um bom feriado, um bom feriadão, muito cuidado e prudência nas estradas. Começo a edição falando sobre um crime ambiental registrado na última noite na cidade de Guaramirim, põe a foto pra mim, quatro homens foram presos, suspeitos de praticarem crime ambiental, isso foi no bairro Caixa d'Água e a polícia chegou neles através de denúncias anônimas. As denúncias davam conta de que o grupo estava na rua Arthur Sardanha se preparando para caçar, os policiais chegaram no local e o grupo soltou dois cachorros e abandonou as armas. No local os policiais encontraram essas duas espingardas calibre 12, ambas com munições, um projétil calibre 28, facas, lanternas, caixas de madeira para transportar animais mortos e ganchos de açougue. Eles foram presos com base na lei do artigo, ou com base no artigo 29 da lei de crimes ambientais. O grupo foi levado para a delegacia de polícia. Ainda nas últimas horas, um acidente que ocorreu na Serra de Corupá, entre Corupá e São Bento do Sul, você observa as imagens. Um homem consciente foi socorrido com suspeita de fratura em uma das pernas. Mas a idade entre 28 e 30 anos bateu de frente com outro veículo, os outros três indivíduos que estavam no carro não tiveram ferimentos. Ele foi socorrido, a vítima, pela USA, unidade de suporte avançado do SAMU e levado para o Hospital de Jaraguá do Sul. Em Xeréder, um homem ficou ferido ao cair de um telhado, lá no bairro Rancho Bom de um mercado. Caiu do telhado, mas como ele caiu em cima de uma caixa de cerveja, a queda foi amortecida, aproximadamente 7 metros. Foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Jaraguá do Sul também. E vamos falar também de uma grande movimentação dos caminhões, dos bombeiros, ocorrida hoje em Jaraguá do Sul, pelo fato de um incêndio ter sido registrado em um apartamento nas proximidades da Arena Jaraguá. Incêndio é de grandes proporções, três caminhões e bombeiros empenhados. Você observa aí nas imagens, então, a moradora, ela não estava em casa na hora do fato, ela estava trabalhando, professora de inglês ela, né, e foi comunicada, foi até o local. A princípio, a suspeita dela é de que tenha começado depois de um curto, ela deixou o ventilador ligado, secando algumas roupas, e isso poderia ter causado fogo. Nós estivemos no local, eu quero ver a reportagem na tela do plantão. E você observa, então, esse incêndio que está acontecendo nas proximidades do 14º Batalhão de Polícia Militar, em um apartamento. Os bombeiros já estão lá dentro, já entraram com os equipamentos de proteção respiratória, e agora estão fazendo uma manobra chamada de ventilação. O que acontece? Eles jogam água para fora para a fumaça sair. É a chamada ventilação. Aqui embaixo tem outro bombeiro para qualquer situação também conseguir realizar aí o emprego de água para o resfriamento desse apartamento. Agora os bombeiros vão resfriar toda a estrutura para não haver um fogo nos demais apartamentos, devido à prospecção de calor, o que é muito comum. O apartamento que fica ao lado pegar fogo, justamente porque a parede esquenta bastante, e isso em contato com materiais inflamáveis. E a Jessen é vizinha desse apartamento que foi incendiado, e ela que chamou os bombeiros, escutou o barulho, vai contar como é que foi. Jessen, estava em casa, escutou o barulho, como é que tu ficou sabendo desse incêndio? Isso, a gente estava em casa, a gente trabalha no apartamento de baixo, e começou a ouvir algumas coisas caindo no chão, vidro, de repente parecia que estava destruindo uma parede, assim, a gente achou estranho, achou que ela estava tendo talvez algum problema, a gente subiu correndo, e daí o André, né, meu esposo, percebeu que estava pegando fogo, e a gente saiu correndo na hora, avisando os vizinhos, batendo nas portas, evacuando, e já ligamos para o bombeiro e tocamos o alarme, a gente não estava preparado para isso, a gente nunca sabe o que fazer nessa hora, mas foi isso que a gente fez, né. Vamos conversar com o chefe de equipe dos bombeiros voluntários de Araguaçu, o Leandro Torquato. Leandro, a gente percebe até pela estrutura do alumínio derretido na janela, que houve aí um grande empenho de calor e muitos bombeiros também empenhados para conter essas chamas. Como é que foi o trabalho dos bombeiros? Bom dia, William, o trabalho, graças a Deus, foi tranquilo, né, apesar das chamas, na hora que a guarnição chegou aí, estavam enormes aí, mas conseguiram fazer o combate, evacuar o prédio, né, e deixar o local em segurança. Existiu uma preocupação muito grande, até pela prospecção do calor dos prédios vizinhos também, ter um princípio de incêndio, por isso até as corporações vizinhas, me parece, foram deixadas sob aviso, né, Leandro? Isso, William, como você pode ver, são vários prédios em volta, né, então, para precaver, já deixamos as corporações vizinhas em alerta se houvesse mais necessidade de outros caminhões. E também outra ocorrência envolvendo os bombeiros, uma mulher aí de 31 anos de idade que permanece internada, inclusive saíram alguns boatos de que ela teria tido um dos pés amputados, não é nada confirmado pelo hospital, ela se feriu na tarde de ontem, quinta-feira, por volta das 5h30, após um acidente entre a moto em que ela estava e um carro, em frente ao pet shop Tote, no bairro Amizade, em Jaraguá. Ela foi socorrida pelos bombeiros com o apoio do SAMU e encaminhada para o Hospital São José de Jaraguá do Sul, onde permanece internada e passa por cuidados médicos. E também, antes de encerrar, dois casos de embriaguez registrados nas últimas horas. Nós tivemos aqui em Jaraguá do Sul um motociclista abordado pela polícia, flagrado conduzindo a moto em zigue-zague, ele estava com 0,87mg de álcool expelido por ar ali no teste do bafômetro, então estava um tanto quanto embriagado. E também um homem de idade não divulgada pela polícia, ele estava com um vectra em Jaraguá e estava embriagado. E a polícia chegou lá, mas ele não estava dentro do carro, não podiam prender porque não houve flagrante. A polícia pegou, foi embora. No que estava indo embora, depois de já ter ido, ligaram, agora o cara está dirigindo. A polícia voltou, ele estava dirigindo, não quis fazer o bafômetro, foi preso da mesma forma, através de um auto de constatação por sinais de embriaguez. As principais informações são estas, eu desejo a todos um bom final de semana, um bom feriadão, muito cuidado, prudentes nas estradas, e até segunda ou terça-feira, dependendo como estivermos por aqui. Te espero, até lá. Tchau, meu povo!